Ele tira o blazer, põe o blazer, tira o blazer É o último que ingressa ao round da fama nesta cerimônia E hoje ainda teremos a BQM Awards em 12 dupla É isso aí, noite de grandes prêmios E vamos conhecer agora o último animal da noite Que terá sua história eternizada no hall da fama Quem é? Silver Wild SLN, o roxão? Lenda do quarto de milha, considerado um divisor de águas na vaquejada Silver Wild SLN, conhecido como roxão Nasceu em 6 de janeiro de 1994 E desapareceu em março de 2021, aos 27 anos O primeiro campeão e produtor de campeões da história da vaquejada É o líder absoluto das estatísticas na modalidade pela BQM O Tordilho conquistou títulos importantes como o primeiro circuito nacional Mastros com Leite em 2000 O circuito Ford de vaquejada em 2001 e o circuito mineiro Semente da Terra em 2002 Roxão foi um garanhão produtor de inúmeros campeões em vaquejada e três tambores Deixando seu nome escrito na história como um dos maiores garanhões de todos os tempos E um dos maiores avôs maternos Roxão também foi premiado por cinco vezes no ABQM Awards Como o melhor reprodutor do ano Mais um recorde alcançado pela lenda Roxão De propriedade de Jônatas de Oliveira Dantas Filho E criação de Sérgio Luiz Rodovalho Noguez E para receber a premiação pelo animal Silver Wild SLN Convidamos o senhor Jônatas de Oliveira Dantas Filho do Ana Dantas Ranch O Roxão vive! Quem foi importante não morre nunca Não termina, não acaba, não esgota O Roxão não se acaba Quando você vai no Ana Dantas por todo lugar que você olha Você sente a presença do Roxão A cada um dos filhos, a cada geração surgem novos campeões Novos competidores, animais que vêm trazendo a marca, o sangue A força vibrante deste grande agaçador O Roxão está no coração do vaqueiro Está no coração do criador E definitivamente está hoje ingressando o hall da fama Por tudo que fez Pelos anos e ao antes da BQM, melhor reprodutor E por escrever um legado extraordinário Marcar o seu nome Escreveu Passou com sangue roxo Nas marcas do cavalo de vaquejada E ele continua vivo De hoje para a eternidade Se despediu da vida Mas foi para a eternidade E hoje para o hall da fama da BQM Esses dias fiz uma pergunta para o Jonatas Quem ajudou mais quem? Será que foi o Jonatas que ajudou mais o Roxão? Ou o Roxão que contribuiu mais para o incrível Jonatas Dantas? Boa noite a todos Te confesso Que eu não Estava preparado Para esse momento Nunca pensei De estar aqui no palco O Roxão Recebendo o hall da fama Esse cavalo Esse cavalo Sempre falo na minha vida Foi Deus que colocou ele Através desse cavalo Nos projetou No universo do quarto de milha E um paraibano Que saiu do interior da Paraíba e do Iraúna Estar aqui com Aras em São Paulo Na nata do quarto de milha Onde eu tenho um xerém com uma segunda casa E esse cavalo me deu Tudo Deu essa filha Deu duas filhas maravilhosas Minha esposa Minha filha Quando eu levei o Álvaro Maia Para tirar a foto lá E toda a foto De garanhão é normal Mas ela estava do meu lado E eu lembro Ela com três anos O cavalo com dez O cavalo veio nela E o Álvaro pegou a foto E eu percebi Que ali realmente Tinha Deus presente Digo Que não foi muito fácil Uma dor Muito grande Porque esse cavalo Para mim É um filho Um filho Que eu tenho Com minhas duas filhas Mas Mas Fico muito feliz Que através do cavalo Eu tenho O Brasil inteiro Eu posso dizer O mundo inteiro Os amigos Como vocês Como você Presidente Isso que o maior patrimônio Nunca fiz conta do cavalo A maior conta Que eu faço Primeiro É a paixão Segundo A nossa família Que através da pandemia Nos uniu muito mais Através do Aras E terceiro São todos meus amigos Grato a Deus Obrigado a presidente Obrigado a toda a diretoria Que Deus abençoe Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos